Olá, bem-vindos à Rede Previdência e ao Previdência Hoje em 10 Minutos. Primeiramente, eu quero desejar aqui um bom feriado a todos. Eu, Lisiane Guerin, estou aqui porque hoje é quinta-feira e eu não posso deixar de trazer as notícias, os temas mais importantes sobre o direito previdenciário para vocês. Então, quem está aí em casa ou que está trabalhando nesse feriado e quer saber notícias sobre o direito previdenciário, fica comigo até o final, que eu vou trazer as seguintes notícias hoje. SUSEP anuncia curso sobre Previdência Privada. Nessa semana foi noticiado a autorização para a realização do concurso do INSS, noticiado pela doutora Karen Jobim, nossa querida colega, na segunda-feira. E eu vou trazer aqui como algumas instituições de ensino dão cursos preparatórios para concursos, já trouxeram alguns temas aqui que devem ser estudados. Então, se você é concurseiro e quer fazer o concurso do INSS, também fica comigo até o final, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. E, por fim, vou trazer algumas alterações e algumas previsões ainda sobre a prova de vida. Assunto que foi muito falado, eu falei aqui diversas vezes na rede Previdência, sobre a prova de vida do INSS. Então, vou falar, final, falar sobre a prova de vida, algumas alterações e algumas previsões para o ano de 2023. Se você é novo no canal, não esqueça, se inscreva, ativa o sininho das notificações para ser lembrado de que tem conteúdo novo. Todos os dias, né, temos o Previdência hoje em 10 minutos trazendo as notícias ou algum tema importante em destaque no mundo previdenciário. E também temos diversos outros programas aí sobre RPPS, sobre Rural, muito legais. Temos o Ao Vivo Doutor sempre trazendo temas interessantíssimos. E também o Mulheres em Previdência, que eu, juntamente com a doutora Natasha Bublitz, comando uma vez por mês. E lembrando que no dia 30 de junho tem Mulheres em Previdência. Então, fica com a gente. Vamos de notícias, então, gente. Hoje, SUSEP anuncia curso sobre Previdência Privada. O programa visa apresentar noções básicas sobre a Previdência Privada para Consumidores. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor, ENDC, da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu inscrições para o curso de Previdência Privada para Consumidores. O nome é Planeje e Poupe. O objetivo, então, é apresentar conceitos sobre a Previdência Social e direitos do consumidor. Serão aulas virtuais e as inscrições serão até o dia 4 de julho. Ao longo das aulas, os alunos, então, conhecerão os principais pilares previdenciários do Brasil, os tipos de previdência, a importância do planejamento financeiro a longo prazo. A gente fala bastante aqui também sobre o planejamento previdenciário, no regime geral, com os pagamentos que você faz aí com o INSS. E aqui se fala um pouquinho da Previdência Privada. O curso terá duração de 40 horas e será dividido em 5 módulos, que serão eles Planejamento Financeiro e Previdência Social do Brasil, Previdência Privada, o que precisamos saber, Institutos de Tributação da Previdência Privada, Investimentos, Investidores e Taxas Cobradas da Previdência Social, Previdência Privada, monitorando o seu plano de previdência ao final do curso. E esse curso terá um certificado pela Universidade Federal de Brasília, UNB. Então, se você quer saber mais sobre previdência privada, fica a dica de hoje. Como eu falei, início dessa semana, a doutora Karen Jobim, anunciou aí, primeira mão, a autorização para o concurso do INSS. Eu já havia comentado sobre o concurso do INSS diversas vezes por aqui, que é um concurso tão esperado para quem faz concurso, para quem é da área previdenciária, para quem quer seguir carreira na Previdência Social. E aí, não vou noticiar a mesma coisa, já se sabe aí da autorização do concurso, mas, com isso, diversas instituições de ensino que fazem cursos preparatórios, já falaram sobre o que caiu no último concurso do INSS, que foi no ano de 2015, e também o que é provável que caia nessa nova prova. Então, se você é concurseiro, eu vou já dar as dicas. Então, saiu a autorização, né? E foram liberadas mil vagas para o cargo de técnico do seguro social. É um cargo de nível médio e, em princípio, especula-se que as principais matérias que cairão nesse concurso serão ética no serviço público, regime jurídico único, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos, que serão 70 questões, provavelmente. Esses conhecimentos específicos aí, provavelmente, abrangerão diversas leis que compõem aí a Previdência Social. E, por fim, vou comentar um pouquinho sobre a prova de vida. Já também comentei diversas vezes aqui sobre todas as atualizações sobre a prova de vida. E eu vou falar mais um pouquinho hoje. Então, como todo mundo já sabe, desde 2 de junho, o INSS passou a adotar um método para a realização da prova de vida. E antes o procedimento era totalmente presencial. Só um pouquinho de gente que eu vou ter que... Eu perdi minha altura aqui. Então, assim, antigamente, o procedimento era totalmente presencial nas agências do INSS. E isso teve muitas mudanças, né? Assim como tudo na nossa vida, com a pandemia, nós tivemos diversas alterações. E o INSS, então, agora, em vez do segurado se deslocar até o INSS para mostrar que está vivo, o INSS é quem deve constatar que o cidadão não morreu. E, para isso, ele está utilizando de diversas informações que estão disponíveis em bases de dados do governo. Então, já está fazendo diversos cruzamentos de informações para que isso seja verificado. Em um outro vídeo, eu falei também como está sendo a prova de vida agora. E eu quero falar o importante, que é para as mudanças de 2023. Então, o INSS deve mudar a prova de vida em 2023. Os planos do Instituto seriam que, a partir de 2023, o cidadão possa fazer a prova de vida pelo aplicativo ao enviar fotos. E, ainda, bem importante essa parte, que os servidores do INSS compareçam até a Casa dos Segurados para fazer o cadastramento biométrico. Quero ver ter pessoal para fazer isso aí, né? Mas esses são os planos segundo o INSS. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, pelo menos 35 milhões de pessoas precisam comprovar todos os anos que estão vivos. Então, aqueles que têm prova de vida atrasada podem, hoje, procurar a agência bancária para regularizar o seu salário. Mas, se quiserem, né? Senão, nós já temos meios por aplicativo para fazer isso. Então, é isso, gente. Quero desejar aqui um bom feriado a todos, um final de dia, né? Para quem está acompanhando aqui às 18 horas. E falar para você, fique conosco, continue aqui na Rede Previdência. Quem não conhece o canal, venha conhecer, porque tem muito conteúdo previdenciário. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. e até semana que vem.